Olá, tudo bem? Eu sou a jardinista Flávia Kremer e nesse vídeo vou falar sobre a Calandiva ou a Calanchoe. Quer saber um pouquinho mais sobre essa dúvida? Então, me acompanha, vai até o final do vídeo, que esse vídeo é pra você. Bem, sobre a confusãozinha de nome, Calandiva ou Calanchoe, as duas são a mesma coisa, o que diferencia entre elas é que uma é dobrada e a outra não é dobrada. A dobrada, aqui a gente chama de Calandiva e a simples de Calanchoe. Quer ver, dar uma olhada? Ah, vou te convidar, se inscreva, não se inscreveu ainda no meu canal? Se inscreva no meu canal, aperte no sininho que você será notificado cada vídeo novo que eu posto toda semana, aliás, duas vezes por semana, aqui no meu canal do YouTube, terças e quintas, certo? Então, vamos lá, então eu vou te mostrar aqui as Calanchoe, não, as Calanchoe. As Calanchoe são essa florzinha, parece ser comum, tu vê em qualquer lugar, sim, elas são de mudinha, são de jardim, essa espécie, aqui no sul, é mais comum a floração dela aqui. Chega no verão, elas não têm flor, gente. E essa aqui é a Calandiva, com K, bem dobrada. Percebe como essa é dobrada e a Calanchoe é simples. Ela tá com pouquinha flor essa aqui, mas na verdade tem uma boa diferença, né, gente? Olha ali, a florzinha de uma e a florzinha de outra, certo? Essa parece uma mini rosinha, essa aqui parece uma flor simples. O nome popular dela é Calanchoe, com C, né, a simples e a Calandiva, com K, ok? Bem, a categoria dela é como cactos e suculenta, porque ela é uma planta suculenta. Se você observar, essa folha é bem gordinha e o caule também, se tu tirar uma folha dela. Gente, ela é muito, muito suculenta. Vou tirar aqui uma. Vou tirar uma aqui. Olha, quebrei uma. Olha, tá quebrada. E olha só, gente, aqui, olha o líquido. Dá pra ver? Olha aqui, olha. Eu vou apertar aqui, ó. Meus dedos já estão todos molhados, gente. Ó, tá saindo líquido, ó. Ela é uma suculenta. Olha ali quanto água. Ó, ó. Água, né? A altura é de 30 a 40 centímetros. Não passa disso. É uma plantinha baixa. Dá pra ser utilizada em bordaduras, nos canteiros de rua, né? Como em vasos, floreiras, fica em cantamento. E é durável. A planta é perene. E as flores são anuais. Elas dão uma época, depois morre. A gente corta todas as folhas feias e danificadas, não é? Corta-se. Depois que a florzinha fica feia, eu corto bem aqui o caulezinho. Fica sem flor, sem nada. Só fica com verde. Ela se ramifica automaticamente e dará mais ramos de flores no próximo ano. A irrigação é sempre espere o solo secar bem para poder molhar novamente. Eu, assim, por exemplo, se você colocar dentro de casa, procure uma janela próxima, bem próximo de uma janela. Molha assim uma vez por semana. Já no jardim, muito cuidado com a insolação no verão, né? Escolha um lugar mais lado de sombra no verão e no inverno, se puder plantar, pode ser no sol, tá? Então, ela suporta meia sombra e sol total. Só cuidando no pleno verão, do meio-dia às três horas. Sempre um fertilizante rico em fósforo. A terra, um composto, a terra misturadinha com areia, é excelente para fazer uma boa drenagem. Por ser uma plantinha de fácil cultivo em qualquer tipo de solo. Então, ficou com alguma dúvida? Deixe aqui embaixo nos comentários. Eu vou adorar, vai ser um prazer responder para você. Agora, outra pergunta. Me diz aqui embaixo, qual dessas duas você prefere? A dobrada ou a simples? A calantiva ou a calanchoe? Então, aguardo essa resposta, hein? Obrigada e até o próximo vídeo. Tchau!